Bom dia, gente! Iniciando mais um dia, mais um vídeo por aqui. Hoje é quinta-feira, tem um gatinho me chamando. 6h50 da manhã, eu acordei, era umas 5h. Vou tomar banho, né? Vou tomar cabelo. Saí agora há pouco, comprei pão pra gente tomar café, pra mim, pros meninos. Eu acho que não tem mais chá. Os meninos ontem gostaram de colocar na garrafinha que eles ganharam na escola e acabaram com chá. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei de pão pra gente tomar café e vou fazer um chá de novo pra gente tomar, né? Fiz chá ontem e acabou, né? Porque os meninos ficaram tomando o tempo todo numa garrafinha que eles ganharam da escola. Então, o que eu comprei hoje aqui? Eu comprei os cookies que os meninos gostaram, né? Aqui. Isso aqui é pão de sal. Tem duas formas ali de pão de sal, né? Que eles fazem. Esse redondinho e o normal. E aí hoje eu peguei desse redondinho aqui pra gente, né? Isso é uma coisa diferente. Acabei de finalizar meus trabalhos no computador. Tá ali. Tá até agora. Aí o Davi pegou meus negócios que eu comprei lá na 25, né? Eu acabei colocando. Meu cabelo tá úmido. Eu acho que eu vou secar com a escova pra tentar alinhar, né? Porque tá assim, ó, natural. Mas, você sabe, né? Pra mim não orna, não. Eu vou dar uma alinhada ali. Assim, porque a gente já tomou café. Já tomamos café. Dá uma alinhada aqui. Já tomamos café. E daqui a pouco eu vou cuidar do almoço, né? Cuidar da casa. Porque eu parei um pouquinho ali. Acabei demorando também. Eu também tava conversando com o Zé, né? Do Divi Trilha, né? Que a gente tava falando. Hoje ele... Hoje vai sair o vídeo, né? Eu tava falando com ele, né? Que hoje vai sair o vídeo da trilha, né? Então a gente tava conversando um pouquinho. Acabei enrolando um pouquinho, né? Mas finalizei ali o vídeo. Ele tá me chamando. Finalizei o vídeo. E vou cuidar do meu cabelo rapidinho. Pra depois começar a cuidar do resto da casa, né? Das coisas que eu já vou fazer. Não tem muita coisa não, mas, né? Tem sempre que ter uma coisa ou outra pra fazer. E organizar o almoço pra levar os meninos já já. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu não tô enrolando pra caramba, não, né? Isso aqui é culpa do Zé. Isso é culpa do Zé, dos de vitrilha. A gente fica batendo papo. E aí eu esqueço da vida um pouco, né? Vamos lá. Tem que começar a cuidar agora das coisas. Tem uma loucinha lá pra lavar. Já vou lavar já. Tô aqui, gente. Que eu alinhei o meu cabelo, né? Que eu falei pra vocês querem alinhar. Coloquei essa coisinha aqui. Tava tirando foto. Tem foto nova lá no Instagram. Quem não me acompanha, corre lá. Tem foto lá. Né? Isso aí. Deixa eu cuidar das coisas aqui. Tchau. 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 Eu vou fazer aqui, ó. Um arroz. Eu não ia fazer não, mas o menino falava que ia comer arroz. E vamos comer com quibe. E eu não deixei feijão de molho. Não vai ter feijão agora. Sempre que eu faço, fica falando que não quer. E agora eu tô falando que quer. Eu vou pôr feijão pra ficar de molho. Eu quero. Eu vou pôr feijão pra ficar de molho. Gente, eu gostei, tá? Dessa marca aqui do feijão. É... Codil. Então eu vou pôr feijão pra ficar de molho. O que você quer aí, meu filho? Sou de caramel? Eu quero. É eu, gente. É eu. Ui. Eu vou cozinhar e depois eu deixo uma quantidade pra congelar. Gente, ó. A geladeira continua aqui. É. Eu também tô na moleza também, né? Pra resolver isso. Porque eu chamei o rapaz. Ele não me respondeu mais. Não mandou mais nada pra mim. E aí, ou eu vou lá pra tentar resolver. Ou, né? Não sei o que eu faço. Não sei se eu ficar com essa geladeira. Eu não quero ficar com essa geladeira. Porque ela é pequena o congelador dela. E qualquer pouco... Pequeno... Ai... Qualquer pequena quantidade de gelo, ela já tá... Tipo, já ocupa muito espaço na geladeira. Então, né? Vou fazer um suco aqui pra gente tomar. Hoje eu vou fazer o de caju. Ou... Maguari. Oi, meu filho. Tanto fechosa. Tem abacaxi ainda no congelador. Mas eu vou... Vou fazer um diferente, né? Ah, eu vou ter que trocar essa geladeira. Falaram, pô, não cabe nada ali, gente. Se não, ela tem que ficar, sabe? Por mais que... Vocês já me mostraram que não compensa. Mas eu não posso ficar sem geladeira, né? Só que essa daqui é pequena o congelador. Eu gosto de guardar frutas, né? Pra fazer... Supo. Então, não cabe quase nada ali. E aí, quando começa o gelo, pronto. Um pouquinho de gelo já acaba todo o espaço, né? Fazer um suco aqui. Agora tem água do filtro, tá? Tô pegando água do filtro pra encher aqui. Não tô pegando água da torneira, não. Eu não ia fazer arroz. Porque ainda tem peixe, né? Só que aí eu queria falar que quer arroz e não tem peixe, não. Mas deixei de molho ali. E o restante do quibe. E vamos... Sem graça, né? Só arroz e quibe. E suco. Esse aqui vai ser nosso almoço. Então tá aqui, ó. Nosso almoço de hoje. É simples, gente. Mas eu garanto que vai estar bom. Mas é esse aqui. Vai ser mesmo. Só arroz. O suquinho mesmo. E o quibe. Caminhadinha. Tá um sol aí do meio-dia. Agora é meio-dia e meio. Olha lá. Chegando agora. A dele e o alfinelo. Na escola deles. Eu uso chinelo agora porque... Quase todas as crianças com chinelo. Agora eu tenho uma pedaça. Ah, pelo amor de Deus. A dele já tá apertado? Faz favor, né? Aí você já tá exagerando demais. Eu vou colocar o... Usou uma vez e já vai falar que tá apertado. Ô. Que pé é esse? Que cresce tanto assim. Vamos lá. Pé gigante, é? Só pode ser? Pelo amor de Deus. O outro lá usou duas vezes e já tava pequeno. Agora eu comprei e não tem... Tem o quê? Tem nem uma semana. Já tá grande? Já tá apertado? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Caminhadinha do dia. Deixei os meninos na escola. Passei ali no mercadinho e comprei uma coquinha sem açúcar. Não por ser saudável, é porque realmente eu acho mais gostoso do que a normal, né? Eu acho a normal um pouco doce mesmo. Tô indo embora pra casa. Ver o que eu tenho pra organizar hoje. Tô vindo aqui ligar o ventilador na sala. Porque já cheguei, né? Busquei os meninos. Busquei os meninos. E vou ficar aqui agora. Vou ficar aqui. Tem pra ver nada? Um pouco. Porque a casa tá tudo ok, graças a Deus. Ok, assim. Ao meu ver. Ok ao meu ver, né? Não tem muita coisa pra fazer, não? Pra ficar um pouco quietinha. Vou ver o que eu adianto aqui. De vídeo. Né? Do meu trabalho. E vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de avaliar o vídeo pra mim. Se inscrever no canal. Quem não for inscrito. Ai, um recado. É... Vocês tão vendo que eu não tô respondendo muito vocês nos comentários, tá? É... Mas, gente, não é por mal, tá? É realmente porque tá muito corrido, tá? Mas eu sempre leio o comentário de vocês. E um ou outro eu já respondo na hora. E... Mas a maioria eu tô deixando pra responder tudo de uma vez, sabe? É... Mas é isso, gente. Ninguém fique chateado. É a vida. Minha vida é muito corrida, tá bom? Mas... Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de avaliar o vídeo pra mim. Se inscrever no canal. Quem não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.